Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 21 de agosto. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Presidente do Congresso considera que não há tempo para parlamentares decidirem sobre vetos à LDO. CPI do Cachoeira ouve hoje dois procuradores da República que acompanharam as operações Vegas e Monte Carlo. Propaganda eleitoral começa hoje. Veja as principais regras e Legislativo vai ganhar uma rede social para trocar experiências. Agora, no Senado em Dia. A presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias com vetos. A LDO estabelece regras e princípios para a elaboração do orçamento de 2013, que deve chegar ao Congresso até o dia 31 de agosto. O presidente do Congresso, o senador José Sarney, disse que não há tempo para os parlamentares decidirem pela manutenção ou não dos vetos. Ao todo, a presidência vetou 25 itens da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nove artigos foram vetados integralmente. Entre eles, o que propõe a definição de uma política de valorização dos benefícios da Previdência para quem ganha acima de um salário mínimo. Essa política seria estabelecida em parceria com as centrais sindicais e representantes dos aposentados e pensionistas. A justificativa do governo é que não se trata de regra para a elaboração da proposta orçamentária e não é objetivo da LDO discutir política de reajuste do regime geral da Previdência Social. Também recebeu veto total o artigo que previa a divulgação na internet dos salários de empresas públicas e sociedades de economia mista, como Correios, Banco do Brasil e Petrobras. Na justificativa, o governo aponta que a Lei de Acesso à Informação já trata sobre o tema. Esses vetos significam uma postura do governo. Pouco apreço aos idosos, pouco apreço à transparência. São duas questões essenciais. A coisa mais difícil aqui no Congresso é se derrubar um veto presidencial. Essa prática praticamente não existe. E a coisa mais comum no governo do PSDD, no governo do PT, é você ter veto presidencial. Está na Constituição. Agora, eu acho que nós que temos uma preocupação, especialmente com os aposentados, com aqueles que precisam de uma melhor e maior atenção, nós temos que trabalhar na outra peça, que é o orçamento também. E trabalhando com eficiência no orçamento e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, próximo, eu acho que a gente consegue sim ir ajustando. Na lista de vetos está o anexo de metas e prioridades, incluído na LDO pelos parlamentares. O texto havia sido aprovado pelo Congresso com base em 920 emendas de deputados e senadores para diversas áreas, como educação. Outro trecho vetado previa que o governo deveria garantir a queda da dívida pública em 2013. Os vetos da LDO ainda precisam ser lidos em sessão do Congresso Nacional para entrarem na pauta. Hoje, 2.424 vetos estão prontos para análise de deputados e senadores. Cabe aos parlamentares a decisão de manter ou derrubar os vetos presidenciais. Não há tempo de nós examinarmos os vetos, porque nós temos em seguida um ano de eleição, em seguida vamos examinar o orçamento e aí a matéria fica vencida. A CPI do Cachoeira tem quatro depoimentos marcados para esta semana. Hoje pela manhã, logo mais às 10h15, serão ouvidos os procuradores da República que acompanharam as operações Vegas e Monte Carlo da Polícia Federal. Os procuradores Lea Batista de Oliveira e Daniel Rezende Salgado apresentaram a denúncia contra Carlinhos Cachoeira na Justiça Federal. Eles haviam sido convidados a falar no início da CPI, mas adiaram o depoimento para não serem afastados do processo que corre em Goiás. A comissão ainda não definiu se a reunião desta terça será ou não secreta. Na quarta-feira, a CPI ouve o ex-corregedor da Polícia Civil de Goiás, Aredes Correia Pires. Os parlamentares querem apurar a participação de policiais no esquema de Carlinhos Cachoeira. Também foi convocado Jaime Eduardo Rincon, que comanda a Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas. Segundo a Polícia Federal, ele teria recebido R$ 1,4 milhão do contraventor. Por duas vezes, Jaime Rincon alegou problemas de saúde e adiou o depoimento. Nesta semana, ele vem ao Congresso com um habeas corpus para ficar calado. Quem também tenta um habeas corpus é Fernando Cavendish, ex-presidente da Construtora Delta. A empresa é suspeita de distribuir dinheiro para o esquema de Carlinhos Cachoeira. Mas Cavendish não quer apenas garantir o direito de permanecer em silêncio. Ele pede ao Supremo Tribunal Federal para ser liberado de comparecer à CPI na próxima semana. Nós não esperamos colaboração. O nosso dever é convocá-lo, é tentar arrancar dele declarações que possam contribuir com as investigações. Mas nós temos que nos valer mais das informações bancárias, fiscais. Aos poucos, nós estamos desmoralizando um instrumento muito forte do Executivo, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. No caso dessa, uma mista de deputados e senadores. E o pior que pode acontecer para o Parlamento é essa vulgarização desse instrumento tão forte. Começou hoje e vai até 4 de outubro a propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na televisão. Será assim até 4 de outubro, três dias antes das eleições, nas rádios e TVs abertas de 5.568 municípios brasileiros. Às segundas, quartas e sextas, candidatos a prefeitos e vice-prefeitos vão poder mostrar suas propostas em quatro horários. No rádio, de 7 às 7h30 da manhã e de meio-dia a meio-dia e meia. Na televisão, de 1 às 1h30 da tarde e das 8 às 8h30 da noite. Às terças, quintas e sábados, os mesmos horários estão reservados para candidatos a vereador. A ordem em que os partidos ou coligações vão aparecer foi definida por sorteio. Por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, as propagandas na TV também precisam conter legendas ou utilizar a linguagem brasileira de sinais. No horário eleitoral, é proibido ofender ou ridicularizar candidatos. O partido ou coligação que descumprir essa regra pode perder o direito à veiculação no dia seguinte. A propaganda política só não será exibida no Distrito Federal, onde não serão realizadas eleições. Nos municípios onde houver segundo turno, a propaganda política volta ao rádio e à TV entre os dias 13 e 26 de outubro. A cerimônia do Quarupi e a concessão de estradas e ferrovias à iniciativa privada foram temas de discursos ontem no plenário. O anúncio desse pacote de privatizações é revelador. É a confissão de que o PAC fracassou. Lançado em 2007, jamais serviu para desatar o nó do investimento no país. A prova disso é que muitas obras em rodovias previstas do PAC foram reembaladas e apresentadas novamente nesse programa. A grande vantagem, que eu digo que vai um pouco além do projeto do PAC, que prevê claramente investimentos públicos, que está mudando a história do Brasil, quando pegamos um luz para todos, por exemplo, ou o PAC saneamento. Mas o que a gente vê nessa proposta é uma medida onde nós vamos ter escala de investimento. Nós vamos ter empresas privadas tendo concessão, autorização para cuidar do patrimônio público. O senador Rodrigo Hollenberg falou sobre o Quarupi, o ritual indígena de homenagem aos mortos, que terminou nesse fim de semana no Alto Xingu, no Pará. É urgente que o Estado brasileiro faça mais do que valorizar as culturas indígenas de forma simbólica. É preciso que, na prática, sejam garantidos a manutenção e o cumprimento dos direitos já conquistados. Esta, sim, seria uma manifestação verdadeira de respeito aos povos indígenas, algo de que o Brasil poderia se orgulhar de mostrar ao mundo. O presidente do Senado, José Sarney, fez uma homenagem a Quintino Bocaiuva, jornalista e político carioca. A morte dele completa 100 anos em 2012. Unindo ainda a vocação literária com o jornalismo e determinação em suas empreitadas, Bocaiuva publicou, sob o patrocínio do diário, uma biblioteca brasileira, da qual saíram 12 volumes. E um deles era Mina de Prata, de José de Alencar, e dois outros Memórias de um sargento de milícia, de Manuel Antônio de Almeida. Os dois mais velhos eram, de certa forma, padrinhos literários da dupla de amigos. E hoje à tarde, duas comissões têm reunião marcada. Às duas horas, a CPI Mista, que investiga a situação da violência contra a mulher, faz reunião administrativa para votação de requerimentos. E às duas e meia, está prevista a audiência pública da Comissão Especial, que estuda a reforma do Código Penal. Parlamentares e servidores do Legislativo vão ganhar uma rede social para trocar experiências e soluções. A novidade foi discutida ontem na abertura do Encontro Nacional do Grupo Interleges de Tecnologia. Mais de 90% dos brasileiros que acessam a internet usam redes sociais como o Orkut, o Facebook ou o Twitter. O sucesso no país e a rapidez com que elas conectam os usuários deram origem à ideia de criar uma rede social capaz de conectar os 160 mil parlamentares e funcionários do Poder Legislativo. Vai trazer novas ferramentas que vão auxiliar no nosso trabalho no dia a dia, nas câmaras, principalmente a nossa, que é pequena, vai auxiliar bastante, vai trazer novos recursos, vai ser muito útil para nós. O lançamento está previsto para setembro. O Interleges trabalha no projeto desde abril deste ano. Já tem um modelo feito com software livre que integra dados do IBGE, das páginas do Senado e de outros portais externos. Falta agora a interface, a cara do sistema que aparece ao usuário. A ideia é aproveitar a cultura das pessoas e trazer funcionalidades que as pessoas já conheçam, já estão habituadas, que elas já fazem, inclusive, muito tempo em casa ou no trabalho, elas interagem entre si. E a ideia é ter uma ferramenta parecida para trabalhar. Falta também o nome da rede social, representantes de câmaras municipais e de assembleias legislativas vão escolher entre as mais de 120 sugestões. A rede social do legislativo foi apresentada aqui no Senado no encontro do grupo Interleges de Tecnologia. O GITEC é uma comunidade com mais de 600 integrantes ativos que troca experiências sobre o uso de ferramentas tecnológicas em casas legislativas de todo o país. O grupo existe desde 2007. Além do Senado, 156 câmaras municipais e assembleias estaduais participam do quinto encontro do GITEC. Mais conhecimentos para poder passar para os outros funcionários da Câmara, no nosso caso. Este ano, eles discutem os desafios para colocar em prática a lei de acesso à informação pública. Os parlamentares criam a lei de acordo com as necessidades do povo e essa lei é promulgada e os técnicos têm que implantar essa lei tecnicamente. Muitos problemas advêm dessa implantação e os técnicos vieram justamente discutir esses problemas que eles enfrentam, trocar experiências para que um facilite a vida do outro. Quem preside o encontro é um servidor da Câmara Municipal de Carneirinho, uma cidade do Triângulo Mineiro de apenas 9 mil habitantes. Com a colaboração do GITEC, o Legislativo de Carneirinho conseguiu criar um telecentro para atender a população que não tem acesso à internet. Através do GITEC nós conhecemos outras câmaras de Minas Gerais, que foi Ouro Preto e Divinópolis, combinamos a visita, conhecemos o telecentro deles e com base no telecentro deles fizemos o nosso projeto. O Senado celebrou ontem os 200 anos da Constituição de Cádiz, uma das primeiras do mundo e que chegou a valer no Brasil. A Constituição é o documento que traz as bases para a legislação de um país. As primeiras cartas que influenciaram o direito ocidental foram as dos Estados Unidos e da França, no final do século XVIII. Logo depois, veio a Constituição Espanhola, também conhecida como Constituição de Cádiz, que está completando 200 anos. Não apenas um momento histórico para essa comunidade ibero-americana, um momento histórico para o mundo, porque significou o fim de um período oscuro em matéria de direitos constitucionais. Um seminário realizado no Senado comemorou o bicentenário da Constituição de Cádiz. Os participantes destacaram que o documento promulgado em 1812 foi muito avançado para a época. A carta foi redigida no momento em que o país estava sob invasão dos franceses, comandados por Napoleão Bonaparte. Trazia ideias liberais como sinal de resistência aos invasores. Entre as inovações da Constituição de Cádiz estavam a divisão dos poderes e a liberdade de imprensa. Todos os espanhóis têm liberdade de escrever e imprimir e publicar suas ideias políticas sem necessidade de licença, revisão ou aprovação anterior à publicação sob as restrições e responsabilidades que estabeleçam a lei artigo 371. O presidente do Senado, José Sarney, explicou que a Constituição de Cádiz chegou a ser adotada em vários países, inclusive no Brasil. A carta espanhola vigorou no país por apenas 24 horas, no momento em que o rei Dom João VI era pressionado a voltar para Portugal. Segundo Sarney, a Constituição de Cádiz influenciou os movimentos por independência nos países latino-americanos. A Constituição de Cádiz é uma Constituição extraordinária porque ela começa num tempo em que não se discutia, não tinha imprensa, a defender a liberdade de imprensa, defender o abescopo, defender a liberdade de propriedade, a não intervenção do governo nas vidas particulares das pessoas, quer dizer, enfim, ela iniciou a verdadeira cidadania. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.